Sóis, a sóis, a sóis, a acender, a acender, a ceder. Despertar, sermos nós e tantos e nos bastarmos, sermos, sermos e encontrarmos. Necessidade, é verdade. Necessidade, de voar, de tocar e a sóis, acender, acender e ceder. A tua voz e nos encontrarmos, nos bastarmos, sermos sóis, no tempo veloz, nós, dois, nós. Necessidade, de voar, de tocar e a sóis, no tempo veloz.